E tá jogada, madrugada, revoada Vai que se eu tropeço sem querer eu vou parar no baile Vai que se eu tropeço no sucesso e começa a contagem Talvez, avisa ela pra minha cunhada, só volto mais tarde Kidnight, traz a solução pras partes, não pegueu na mão dos drag Sabe quem conta sem roca, sem precisar nada falar Sabe trap, laudo, jogo, PH, APT maluco lá na tira Coab 2 a nossa picadira, favelado louco muito mídia Ela se joga, já sabe que as notas tá até na vontade Sabe BT, hoje o jet é de celebridade É, a noite é bilhete, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata discando, me sinto em casa É, a noite é bilhete, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata do S, eu me sinto em casa Nós que assombra SP, que nem manteiga as putas se derrete Quem tá com a sola, elas conhecem Viu os foguetes e o traje de chefe É nós que passa acelerando e gritando, esquece Na revoada é só beber Então aciona várias piriquete Pode deixar que eu assino o cheque Se preferir, passa no cartão black Na verdade, nós prefere dinheiro em espécie Te apresento que é vida de verdade, bandida Consequentemente, você fica perdida Ela viu os peixes, quer vir dar uma mordida Deixa os invejosos só com dor de barriga Porque eu vivo intensamente Resenha privada, quase a bagunça De alguma já até virei cliente É festa de segunda a segunda Joga bala no copo dela, que a bandida gosta Ando bagunçando em vários cantos do mapa São Paulo é mais balneário, e aí joia? Tem loira morena e as que cobra vem de trás Se for do outro estado, sabe o nome do artista e da equipe toda Ela manda foto na bombinha, pergunta qual é a boa Se quiser ir pra cabine, eu quero que se for Sotaque de carioca e ama a noite paulistana É revoada, drink de todos os sabores no copo da dama Sai bagunçada, no final serve o resumo na minha cama É revoada, drink de todos os sabores no copo da dama Sai bagunçada, e o resumo cê já serve na minha cama É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata discando, me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata do S eu me sinto em casa Não meteu a mala quando o G tava duro Só não chorar da nada quando vê os neguinho churro E por chão na zerada, deixa esse é povinho mudo Fala doce, engasga quando vê os motor de luz Pra beber, beber, presente caro da Balenciaga Aniversaria, te vai ser presenteada Sonho da Patricinha, sabe que os D tá na bala Vivendo uma vida diferenciada Tila de ovelhas nova Tacando fogo na tocha Passei na adega revoada pra pegar uma dose Porque eu já vou fazer um pião com essa gostosa Tila de ovelhas nova Se quiser por mim se incomoda Sai da frente que o neguinho é pé na porta Antes não tinha nada, hoje eu tô com o violão das notas Perdoa minha confiança, alma é altruísta Borra na grande metrópole, é nóis que manda Envolve dinheiro, grana, fama Afinal, sei que nada disso Me ama, então fogo na bomba Meia noite e pouca Perdido por aí, tô sem amor, cheio das cor O Pria tá na grife, tá na moda Preto chique Peguei minha camisada de ó, joguei no corpo Pra combinar pro ouro, que tá no meu pescoço Jete pela sorte, o esquema é bolar outro Mas sabe jogar o jogo, menor habilidoso Mas só de praxe ela quer colar na grade Vivendo o melhor da vida, baby, eu não tenho vaidade Por ser rico, muito novo, desbrudando a melhor fase Na quebrada o clima, fervando e nos altos na cidade Se interessa, que bonde, que é crazy light Puxa, igual Guilherme, menino da good night Votou paz, puto, PH, fumando ice Na linha tá a orelha, bizando, tá tendo baile Vou colar na tira A dega revoada, a porca As bandidas de Marquinha Desvilando em cima das motocas Tô com dinheiro no box De pós de black, não tem quem não mora Tô no zazero de novo Tô no zazero de novo Cinco da manhã, ela me liga Já bebeu demais e tá na brisa da saudade Lembranças na mente da nossa noite bandida Cara de cretina, curte ao som de good night Tem fases e fases, olha na minha face, baby É sempre bem-vinda nesse meu mundo moderno Só mais uma dose quente Madrugada é fria, faz tempo que não te espero Tô acostumado, ser desapegado Vou sair no giro com o kit da cor do carro Com os vidros lacrados, mais um baseado Salve mano, já tá na onde meu aliado Recentemente até tentei fazer o recesso Vim vencer, sentimento e ricoso na revoada E raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada Recentemente até tentei fazer o recesso Vim vencer, sentimento e ricoso na revoada E raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, o mais sete gata discando Me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, o mais sete gata do S eu me sinto em casa É, o mais sete gata do S eu me sinto em casa É, o mais sete gata do S eu me sinto em casa Ave Maria, tinha que ser um teoria Tchau, tchau.